Oi, cotizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje nós temos mais um vídeo de compras no Paraguai Eu sei que eu tô devendo aí pra vocês vídeos, ó, faz um tempão Então vamos que vamos, vamos logo destrinchar essas comprinhas que eu estive lá essa semana E há uns 10 dias atrás também, e eu vou mostrar o que eu comprei por lá Confiram! Eu fui pra ir em Mercadão, mas peguei fila e eu fui de tarde Então eu cheguei lá e o Paraguai já estava fechando, 3 e pouco da tarde E os mercadões lá do esquerdo já estavam fechados, então eu fiquei só no Shopping Paris mesmo, tá? E a primeira loja que eu fui foi a BK Biju, que fica ali bem na entrada do Shopping Paris à direita Ali na portinha rotatória, quando você entra E lá tem bijuterias, acessórios, bolsas Eu já mostrei pra vocês algumas coisas dessa loja no Facebook Então me acompanhem sempre nas outras redes também, Insta, Facebook Pra ver as coisas que não vêm aqui pro canal Nem vão usar isso, nem pro blog, tá bom? Mas essa loja então tem bolsas, tem uns chapéus muito diferentes Ai, acho que assim, tanto quem gosta de umas coisas diferentonas Quem faz um estilo meio vintage ou muito louco Ou quem trabalha com fotografia É muito legal dar uma conferida Porque tem tipo uns chapéus que parecem até de época, assim, sabe? Umas coisas bem diferentes Tem umas boinas muito bonitas também Tem coisas muito legais, sabe? Tem malas, enfim E ela destinou agora, vamos dizer assim, um terço da loja Ela tá dedicada à maquiagem, né? Mas é aquela maquiagem chinesinha e tal Ah, muita coisa legal, mas assim, mais do mesmo, né? E antes essa loja era inteira de coisas muito diferentes Ela tinha muita coisa, assim, de acessórios Ela tá bacana ainda, mas perdeu um pouco do espaço, assim Do que era dedicado a acessórios Mas ainda tem bastante coisa por lá Bom, eu tô reclamando, mas no final eu trouxe coisas daquela área ali, né? Bom, a primeira coisa que eu comprei, que eu achei muito legal Foi essa caixinha aqui E ela custou 7 dólares e 10 E nem tudo eu vou ir falando o preço Tem coisas que eu vou só colocar aqui embaixo Porque... Esse aqui eu vou falar porque já tá aqui Mas tem coisa que tá nas notinhas Aí depois eu só vou deixar sinalizado aqui embaixo, tá? Vou falar sempre os preços em dólar Exceto a teleimaginária, que os preços são em reais Daí eu vou falar em real Ele é um suportezinho pra você poder colocar, assim, na sua bancada Os pincéis, ou batom líquido, rímel, enfim, coisas assim É uma borrachinha que vem aqui, ó Então você só encaixa os seus produtinhos aqui Lápis de olho, enfim Dá pra encaixar vários produtos Pra eles, né, não ocuparem tanto espaço Assim, não ficarem caídos Ele vem em três cores diferentes dessa partezinha aqui do encaixe, tá? Preto, azul ou violeta E eu preferi o preto Uma pena que não é da acrílica Porque vai quebrar um pouquinho com as minhas coisas da bancada Mas eu acho que vai ser bem funcional Precinho camarada, então A outra coisa que eu comprei Já comprei uma outra marca da outra vez E agora eu comprei uma diferente, tá? São esses lencinhos umedecidos Tipo pra criança e tal, assim Tem lencinho de maquiagem também lá, tá? Mas esse aqui é esse lencinho bebê mesmo, tá? Só que ele é um pouquinho menor do que, por exemplo, tradicionalmente do Brasil O que eu comprei da outra vez lá também É muito barato, perto do preço, que é isso aqui no Brasil, né? Ele era um pouco menor e ele, sabe? Ele não é assim Ele é um pouquinho mais, parece que com álcool, assim, sabe? Ele dá uma ressecada, parece, sabe? Ao contrário do Brasil, que ele é bem maciozinho, assim É diferente, assim Mas eu achei que pelo custo-benefício, né? Achei que valia a pena Não vou usar com bebê mesmo, né? Acho que seria interessante você sempre investir em marcas, né? Mais reconhecidas, mas ele custa só 2 dólares e 40 E ele vem 90 lencinhos aqui Bem molhadinhos, tá? É bem pesado, inclusive Então é molhadinho que vem Então essa marca aqui, Baby Lips E tem várias marcas Tem umas 7, 8 marcas lá diferentes Aí uma outra coisa super bacana Que a gente comprou Eu fui com a minha mãe Ela comprou um pra ela Eu comprei um pra mim Foi essa Beauty Blender Obviamente não é a Beauty Blender original, né? É pequenininhas Mas ela vem com 5 unidades coloridinhas, né? Legal pra assim, cantinho do Ki Às vezes é difícil, né? De passar Comprei no susto Porque ela tá lacrada Não cheguei a testar lá Como é que é a maciez e tudo A textura Mas custou só 1 dólar e 96 centavos Ai, gente Essa Becab Ju Ela tem o dólar mais baixo Sempre tá lá aquela faixa O dólar lá é 3,40 Uma coisa assim É bem baixo, sabe? Bem mais baixo que o geral do Paraguai Eu já fui várias vezes Passo por lá Tá sempre aquela faixa lá Tudo então assim Já não é um preço alto E ainda por cima O dólar bem mais baixo, né? Que o que tá por aí Uma outra coisa que eu comprei Que eu achei muito legal Eu adoro comprar rabicó no Paraguai, né? E eu comprei esse kitzinho aqui Com 5 rabicós Eu paguei só 40 centavos de dólar Com 1 dólar mais baixo E o legal é que esse material É tipo quem gosta de prender o cabelo Com meia fina Que não tem coisa melhor Pra não arrebentar o cabelo, né? O material dele parece muito Lembra assim A meia fina, sabe? É um material bem diferente Super macio Então eu amei por conta disso Parece que vai ser ótimo Pra não quebrar E marcar o mínimo possível o cabelo Gente, nessa loja Na BK Tem muita bijuteria Assim, muita coisa Assim Tem colarzinho Tem brinco Ai, tem laços Tem laço pra criança Tem tiara Tem tiara de oncinha Tem tiara tipo romana Umas coisas mais lindas Douradinha Tem aquelas tiaras de flores Gente, tem de tudo Se eu ficar falando aqui Tudo de tiara que tem lá Gente, vou passar o vídeo inteiro aqui É muito tipo de tiara, sabe? Tiarinha com lantejoula Com gatinho de lantejoula Ai Ai, tiarinha de cachorrinho Tiarinha de coelhinho Ai, de tudo Pra adulto e pra criança, assim E tem muita coisa também Direcionada pra criança Tem óculos Já postei vídeo no Facebook Mostrando os óculos dela Muito legais Enfim, tem muita coisa Tem uns chaveiros muito legais Mas ai eu comprei um conjuntinho De brinquinho Com colarzinho E eu vou mostrar direitinho Depois de pertinho pra vocês Ele é de strass Todo de brilhantinhos E ele é São dois aviõezinhos Um aviãozinho Cada lado E ai um colarzinho duplo Que vem com dois aviões também Achei muito legal Eu e minha mãe Vamos fazer par Ela comprou um pra ela também E ai quando viajar Eu vou fazer um H Com os aviõezinhos Despedurado Então é só quando viajar Mas achei muito legal E tem muitas coisas legais Assim nesse sentido lá Ai tem uns broches Super divertidos Bem coloridos Eu amei os broches De lá Sim, vários tipos E tem uns Com brilho também Com strass Diferentes Eu acho que Desses com brilho Assim eu fotografei Um que outro Mas tem uns bem interessantes também Gente, muita coisa Muita coisa Vocês tem que conhecer essa loja Então acho que lá Foi isso aqui que eu comprei E ai vamos pra próxima Ai eu tinha esquecido que eu fui no seu shopping também Mas não foi agora Essa semana Acho que já faz Foi essa vez que eu fui no shopping em China Também uns 10 dias atrás E ai eu comprei por 3 dólares Esses lencinhos demaquilantes Da Puriderm Que eu já cansei de falar pra vocês Que são meus preferidos Né, esses daqui Eu comprei um de chá verde E um de aloe vera E eles vêm com 30 lencinhos É 3 dólares O preço é ótimo E eles são super molhadinhos São ótimos esses lencinhos Recomendo pra vocês Vocês estão cansados De me ver Recomendar esses lencinhos Né E eu fui no shopping em China também Como já faz dias Que eu fui no shopping em China Eu não tô com todas As minhas compras aqui O que eu consegui resgatar Pra mostrar isso pra vocês É uma coisa que Um, esse aqui eu mostrei Até umas fotos Que eu tirei lá Nas prateleiras Do shopping em China Que é Esse nuticão aqui Nutical Não, nutical Não é cão Não é de cachorro É nutical de cacau Ele é um creme de cacau E nocioli Bom, enfim Não sei o que que quer dizer isso Mas ele é tipo Uma nutella Né Só que é outra marca Enfim É diferente De uma nutella E eu comprei Até porque O meu sobrinho Adora nutella Ama nutella Uma nutella é caro Né Pra você estar sempre Comprando nutella E ele tem vários tamanhos Tem acho que até De 700 gramas Eu vi lá E menorzinhos E médios E tal E tem um preço Bem mais acessível Que a nutella Outra vez que eu comprei Que eu lá adoro Comprar lá São essas balas Dessa Canvish and Harvey Eu não sei como que é o nome Que se pronuncia Mas eu já mostrei Várias vezes também Essas balinhas Pra vocês Fazia tempo que eu não comprava Porque das últimas vezes Eu ia lá E sempre eram uns sabores Que não eram uns Assim que me passava Muito a bom Né Aquela confiança De experimentar Tem vezes que você vai lá E tem horrores de sabores Tem vezes que Tão só os sabores Assim que o pessoal Já não compra muito Né Ou muito diferentes Ou muito cítricos E tal E esse daqui É um dos meus preferidos Que vem assim Umas frutinhas vermelhinhas Tipo a amora Blueberry Enfim Coisas assim E é muito gostosa Essa bala E ela é tipo assim Uma balinha soft Sabe Aquela bala grandona Bem aquele formato De bala soft Só que ela não é lisa É assim Ela vem um pozinho Por cima Assim Que eu não sei Que que é esse pozinho Mas é tão gostosinho Isso aqui Sabe E enfim Mas logo dissolve Aquele pozinho E fica só a bala Então sempre que vocês forem lá Procurem essas balas Lá na parte dos doces Lá Que vale muito a pena Outra coisa que eu comprei Que eu sempre que eu vi Um standzinho da Dior Eu ficava doida Pra comprar Esse lacquer pump Da Dior E eu Só que é caríssimo Né E eu ficava Namorando Namorando Porque ele tem Umas cores Incríveis Incríveis E muito lindo Ó Muito muito lindo E Ele é bem cheguei Ele é um Um rosa pink Assim Bem bem cheguei Né É um botãozinho Assim Bem bem cheguei Mas ele tem Umas cores Mais discretas Lindos 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 As cores São maravilhosas Pena que nem Todas as cores Que saíram lá fora Vieram pra cá Pra América do Sul Diz que Um que não veio É um que é um azul Que é coisa mais linda Que eu não sei Por que que não veio pra cá Pra mim é o mais bonito De todos Inclusive ele fica Muito bonito Misturando o azul Com o rosa Nas próprias propagandas Da Dior Aparece essa misturinha E fica mara E é uma pena Que não tenha vindo pra cá Mas Fiquei assim Realizada De finalmente ter comprado Porque toda vez Que eu ia no Dutch Free Toda vez que eu ia No Shopping China Eu olhava pra esse Standzinho da Dior E eu ficava namorando Isso Então eu sabia Que um dia eu ia comprar Então chegou a hora As vezes é difícil A gente se arriscar Assim né Quando você quer Uma coisa cara Assim né A gente né Que não tem assim Não tem dinheiro sobrando Assim fica difícil Você fazer a tomada Decisão né De comprar Investir assim Ainda mais uma maquiagem Né Que não é uma coisa assim Ai Não é um celular Não é um Né Um eletrônico Né Não é um bem assim Que te vai te trazer Mais Né Não é que seja fútil Mas enfim É uma coisa que No fundo No fundo Dá pra viver sem Né A gente não precisa De todas as cores De todos os tipos De todos os tipos Do mundo Então Tomar essa decisão As vezes pode ser Bem doloroso Então por isso Que eu gosto Ali Que nem ali no Shopping China E no Duty Free Que eu também comentei Eles terem esses dispositivos Porque você pode Experimentar as coisas Então cada vez que eu ia lá Eu não ficava só namorando Olhando Ai como eu queria ter Não Eu experimentava Eu experimentava várias coisas Eu passava na mão Eu passava na boca Eu ficava olhando E falava Um dia eu vou comprar Hoje não vai ser Mas eu ainda vou comprar E é legal Porque tantas marcas Legais que tem lá No Duty Free Eu sempre falo pra vocês Muito mais Monstruários Pra vocês testarem as coisas Tem esse lado super bom E eu sempre falo Pra suas pessoas Aproveitem a ida Pro Duty Free Porque ninguém tem Tanto tester como eles Eles tem muita coisa Pra testar É muito bom Bom gente Agora eu vou mostrar Uma loja pra vocês Que eu não lembro O nome da loja Mas eu vou deixar A foto aqui Daí vocês vão ver Lá no Shopping Paris Também E a minha mãe Comprou uma garrafa Lá tinham várias Garrafas térmicas Tipo uma chaleira Não, não era chaleira Eram umas garrafas Assim térmicas Pra você servir Pra você servir chá Pra você servir café Pra você servir qualquer coisa Lindas Arradalizadores É só pra quem gosta De piruagem Porque são Super assim Nossa É um show Tem cristais Nessa loja Tem bolsas Tem várias bolsas Inclusive bem legais Por sinal E aí tem Toda essa parte Do meio Que é todas Essas partes De decoração Umas porcelanas Assim Uns conjuntinhos De xícara De chá Enfim Coisas muito bonitas E toda essa parte Aqui Das térmicas Que são várias Eu vou deixar Umas imagens Aqui pra vocês Isso daqui Foi a minha mãe Que comprou Tinha umas Que eram mais Estardalhaço Assim Sabe Que eu achei lindas Umas espelhadas E tal Se vocês vão ver Nas imagens Mas eu acho Que foi muito acertada A escolha dela Ela vai combinar Melhor Com as xícaras As coisas Daqui de casa E ela tem Menos espaço Assim pra você Enfiar os dedões E ficar digital E tal Tem essa parte Aqui E não fica Tanto digital As marcas de dedo Quando você pega Mas eu achei Lindíssima Gente Muito Muito linda E tem Muitas opções Essa daqui Foi uns 35 37 Não me lembro As outras Assim Espelhadas E tal Que a gente viu lá Tinha umas Que a gente quase Trouxe Era 45 dólares Então só pra vocês Terem uma ideia De preço Assim Mas muito linda Assim ó Pra você Arrasar No seu Chazinho da tarde No seu café da manhã Então vocês Deem uma visitada Nessa loja Agora a gente Vai pra essa loja Que eu amo Demais Por lá Que é o Atelier Imaginário Gente Essa loja É mara É maravilhosa Inclusive Na outra vez Que eu fui Agora Esses dias Que eu contei pra vocês Eu comprei coisa lá Agora eu já fui Comprei de novo Olha que coisinha mais linda Comprei essas canetas Aqui De unicórnio Né E essa aqui De flamingo Com pompom É uma caneta É só uma caneta Assim comum Enfim Mas Ai gente É muito linda Essas coisinhas lá As coisinhas de papelaria São muito bonitas Aqui a caneta É aqui na pontinha E enfim Bobagenzinha Né Aí aqui Ai eu acho que aqui É um presente Não vou poder mostrar pra vocês Que isso aqui é um presente Tá até feito pra presente Aqui E a outra coisa Que a gente comprou Daí Eu comprei esse daqui É um caderno Gente É um caderno simples Assim De Enfim E na casa dela Na geladeira Ela tinha assim Penciliares De Frases montadas Assim com imãs Gente Eu achei isso O máximo E eu fiquei olhando aqui Eu falei Gente Como é que ela fez isso Onde será que ela comprou isso Mas eu não perguntei Sabe quando você é assim Enfim Eu fiquei só olhando Admirando Chamando o máximo Falando assim Gente Essa menina aqui na Colômbia Ela deve ter comprado Sei lá quantos anos atrás Isso daí Não sei onde que eu vou achar Isso daí Não deve existir Gente É da Imaginário Então eles são imãs Com frases E pronomes E coisinhas Tem várias palavras Pra você montar frases E tem vários tipos Que nem esse daqui É a coleção café e poesia Tem um que eu acho Que é tipo bares E cerveja Tem um que é amor Eu não sei Não lembro bem Mas tem outros tipos Então Diferentes palavras Pra você montar Diferentes frases Eu achei isso O máximo E aí encontrei lá Fiquei super feliz Eu acho que eu paguei também 20 reais Nesse daqui E tem muita coisa Lá nessa loja Gente Tem muita coisa fofa Fofa De tudo que é tipo Essa loja é maravilhosa A loja mais fofa Do Paraguai Que vocês vão encontrar É essa loja Maravilhosa Pra comprar presentinhos Pra comprar coisas Pra vocês Pra decoração Ai tudo que vocês imaginarem É uma Imaginário Da vida né Tem muita coisa Da Imaginário lá Tem muita coisa Do Whats Tem muita coisa Que não é De essas marcas Enfim Que é avulsa Muita coisa mesmo Eu não sei Eu tenho impressão Que as coisas lá São um pouco mais baratas Que na Imaginário do Brasil Eu não sei se é impressão minha Ou se é Porque enfim A tarifação lá É diferente do Brasil Então é possível Eu não sei Eu sempre acho Coisas muito legais Pra comprar lá Visitei essa loja Então Ai Eu quase que esqueci De se mostrar Essa caneca aqui Também é de Laura Gente Eu não lembro Quanto que ela custou Se eu lembrar Eu vou colocar o preço Aqui embaixo Mas é aqui Uma caneca Pra uma cervejinha Agora a gente acabou De passar pela semana Do Patrick's Day Então ficou ótimo né E ela é uma caneta Isso aqui é um adesivo Que você tira né Então ela só fica Essa parte aqui Mesmo do Dublin Ireland e tal E aí você coloca ela No freezer Pra congelar Né Essa partezinha de dentro Congela E aí você toma O seu chopizinho A sua cerveja Enfim Mega gelada Nessa canequinha Achei muito legal né Bem estilosona E a minha mãe comprou Também gente Esse guarda-chuva Vocês conhecem Esse guarda-chuva Vocês já tem um entrevisto Né No Facebook Na internet Enfim Que uma época atrás Virou sensação Que é aquele guarda-chuva Que ele é ao contrário Ele abre ao contrário E ele fecha ao contrário Maravilhoso Pra quando você entra no carro né Senão você se molha todo Ele abre assim Tá E aí quando você vai fechar Vamos dizer Você tá entrando no carro Normalmente a gente tem que fechar E aí entrar com ele E se molha todo né E esse daqui Você vai entrando E vai fechando Uuuuh Né Você vai entrando E vai fechando E aí Você não se molha tanto Muito legal E acho que ele custou 30 ou 35 reais E foi de uma loja Foi de uma loja Que vende um monte de bolsas Da Fashion Selina Mas o nome lá em cima Apesar de Tá tudo assim Um monte de coisa Com etiqueta da Fashion Selina O nome lá em cima Tá Herds Enfim É outro nome Que tá lá em cima É Vocês vão encontrar também Malas Muitas bolsas Bolsinhas pequenas E vão encontrar E vão encontrar Esses guarda-chuvas Lá Tem algumas opções De estampas Não tem muitas estampas Tem estampas lisas Também Confesso que Eu não gostei muito Das estampas lisas Assim Achei as estampadas Essa daqui Achei bem interessante Aí mais uma ou duas Opções estampadas Que eu gostei As outras Assim Não tinha muitas Eu não gostei tanto Mas Esse aqui tá Joia Já adorei E mais uma coisa Que a gente comprou A gente foi esse batom Na verdade foi a minha mãe Que comprou Só que esse aqui é o meu E eu dei a dica pra ela Ela foi lá comprar Então vou mostrar o meu Pra vocês Esse aqui é lá Da Miss Rosé A Miss Rosé É bem pertinho Ali quase do lado Ali da Atelier Imaginário Ali no Shopping Paris Gente Eu amei esse batom Eu tô amando Eu uso ele direto Assim no meu dia a dia Eu tô usando bastante ele Ele é muito macio De passar Ele é muito gostoso Ele tem uma cor maravilhosa Esse é o número 5 Tem outras cores lá Eu não gostei das cores São cores muito fortes Vermelho bem vivo Uva bem vivo Eu tenho a impressão Quando eu comprei o meu Eu comprei o meu No Black Friday ano passado Eu tinha a impressão Que tinham mais opções de cores Só que como eu nunca tinha usado Nenhum desses batons Em lapizinho Assim Bastão Em stick Que eles chamam Eu fiquei com medo E comprei só esse E agora só tem essas cores fortes Uma pena Mas se vocês puderem Comprem Ou se vocês gostarem Das cores fortes Que tem lá Ele é o que vem A estrelinha aqui Escrito Tá E ele não é muito caro É tipo assim 3 dólares Não lembro bem É bem baratinho Esse batom E eu tô amando Então Miss Rosé Ah e sabe uma coisa Que lá na Miss Rosé tem É quando você Vai lá Você só vê coisa De maquiagem ali Perfume Maquiagem Mas pra pagar Você tem que subir Uma escadinha E lá em cima Tem outras coisas Umas coisas de decoração Umas coisas Tem umas coisas bem estranhas Assim Mas tem umas coisas legais Tem umas bolsas e tal E uma coisa que eu vi lá Gente É uma coisa que eu Ai eu sou apaixonada Eu já vi várias vezes No ano passado Assim Passado que eu digo Passado recente Assim No AliExpress E eu era doida Pra comprar Esses enfeitezinhos Por isso que eu vou deixar Eu vou deixar a foto Pra mostrar pra vocês Aqui Gente Eu sou apaixonada Por isso daí Eles são assim Eles tem desde Lâmpada desse tamanho A lâmpada com a cordinha Pra você pendurar Você pode colocar várias Ou esses pra botar em mesinha Tem desse tamanho Tem desse tamanho Tem menor Tem maior Gente Eu acho tão lindo isso E eu pensava assim Gente Como é que eu vou comprar Isso AliExpress Porque ele é um vidro Ele é resistente Mas assim Gente Vim lá da China Vai quebrar Então eu não tinha Coragem de comprar E tinha ali E o preço era ótimo Era tipo 12 dólares 12 dólares e 50 Uma coisa assim E eu fiquei E eu falava Ai Só que eu não tenho Onde pôr Gente Eu não tenho mais Onde enfiar coisa Aqui no meu quarto Daqui em casa Aí eu falava Mãe Leva Leva pra você Leva Leva E ela falava Vai colocar onde Eu falei Não sei Eu também não tenho Onde pôr Mas enfim Eu acho tão lindo isso E agora eu fiquei lá Olhando E falei Gente Mas eu não tenho Onde colocar mais coisa Mas enfim Quem sabe Uma hora Eu ainda vou lá E vou arrematar Um daqueles lá Fica a dica pra vocês Se vocês acham bonito Ah e tem uma loja Ali no Shopping Paris Que é cheia de flores E folhagens Então é uma loja Bem bonita E nessa loja Também tem esses Enfeitezinhos aí Só que os de lá São todos pequenininhos Assim que Só cabe assim Digamos uma suculenta Dentro E praticamente Mais nada Assim sabe As pedrinhas As suculentas E já é o fechamento Do vidrinho Eu particularmente Eu gosto Desses mais maiorzinhos Que tem Mais uma variação Que tem o cogumelo Enfim Inclusive no AliExpress Gente tem Pecinhas avulsas Que você pode comprar Pra enfeitar Esses jardizinhos Ai gente Muito legal Então fica a dica aí Gente Eu quase que esqueci De mostrar uma coisa Pra vocês Que foi o Good Girl Também Ai gente Isso aqui É demais Esse perfume Eu tava doida Nele Doida Doida E aí eu fui lá No Shopping China E ele estava Com preço ótimo Ele estava Numa mega promoção Porque o preço dele É mais ou menos O mesmo O de 100ml Eu lembro que Ai Alguma coisa É perto de 100 dólares Assim 98 dólares 100 dólares Enfim Não muda muita coisa E aí esse dia Ele estava Numa super promoção No Shopping China Eu acho que ele estava Com Ai não lembro Eu não vou lembrar o valor 15, 20, 25 dólares Põe aí uma média De uns 20 dólares Aí mais ou menos Ele estava Na promoção Ai eu cheguei em casa Eu não comprei ele Eu nem tinha Se eu tivesse dinheiro Eu tinha comprado ele Na hora ali Cheguei em casa E falei Mãe Já resolvi a tua vida Pra este mês de março É meu aniversário E eu descobri Que o Good Girl Está com um preço ótimo No Shopping China Então você pode me dar Ele de aniversário E cá está ele Mamãe me deu Só que daí Ela não foi no Shopping China É que né A mãe pode atravessar Para ganhar de carro Ela preferiu ir Comprar no Dutch Free Obviamente Como foi presente Eu não sei Quanto ela pagou lá Mas só pra vocês saberem Que no Shopping China Estava muito barato E essa embalagem Gente Essa embalagem É arrasadora E o cheirinho Gente Ai gente O cheiro é muito bom É arrasadora Maravilhoso Eu prefiro usar Pra sair Assim Uma coisa mais marcante E tal E Ai Estou apaixonada Nesse meu perfume É o meu eleito Meu preferido Meu novo preferido Eu sempre tenho uns Dois ou três preferidos Né Agora Esse é um dos meus atuais Três Quatro Três Quatro Preferidos Este é o meu novo preferido Tá ali no top Top das galáxias Então Dica aí pra vocês Bom gente Estou olhando aqui Olhando pra lá Olhando pra cá Eu acho que era isso Que eu tinha pra mostrar Pra vocês hoje Eu volto a falar pra vocês Muita coisa não vai pro blog Muita coisa não vem aqui pro canal Então sigam A página Pátria Martinez No Facebook Lá eu mostro muita coisa Assim de fotos avulsas Que eu tiro Um teminho Outro teminha Tem sempre novidades Por lá Bom gente Obrigada pela companhia Espero vocês então No próximo vídeo E desculpa Pelo meu sumiço Dos últimos dias Semanas Mas enfim A gente vai se organizar Melhor esse ano A gente promete Né Com a tiazada Vamos organizar Então tá bom Beijo E tchau tchau